Alô Curaça, alô meu povo querido dessa grande e importante cidade do nosso sertão baiano. Eu estou aqui hoje para apresentar a Rose Alves. Pensa numa mulher de fibra, força da mulher sertaneja. Ela vai sem dúvida nenhuma, junto com o Lido Prefeito, fazer o muito pelas comunidades rurais, pelo povo de um modo geral, dessa querida Curaçao. Ela tem o número 13777. E eu estou apoiando essa companheira pela importância que ela tem e pelo trabalho que desenvolve junto às mulheres e é uma das mais importantes representações das mulheres sertanejas no Parlamento de Curaçao. Vota Rose Alves, vota Murilo para Prefeito de Curaçao. Tchau. 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 Tchau.